Ei, cadê todo mundo, hein? Não tem ninguém hoje aqui pra aula, não? Tô aqui, Presidente! Só tá você, Joãozinho? Só, eu já dei Joãozinho e Mariazinha. Ah, pô, Mariazinha. Por quê? Só tá você? Só falta uma aula, não tem aula. Ei, mas vocês gostam de qualquer motivo, falta a aula. Porque não tem nada, nem a pessoa passar cinco horas sem tomar uma aguinha. Olha, o que foi-se embora, perdeu. Perdeu o quê? Tem alguém aí? Os que ficaram, apertem gostei. Menino, uma vez eu vi um que precisou chamar o umpado. Porque tava o cara manifestado que não sabia nem o que que fazia, tava no ar. Olha lá, olha lá, deixa eu ver. Entrou. Dona Irene, o que é um sonoplasta? Sonoplástico? Sonoplástico. Sonoplástico. É aquele som que o povo compra no Paraguai. É só... É um som no plástico. Sonoplástico. Eu acho bom ouvir quando vem naquele saco bolha, sei lá como é o nome. Eu compro o produto, vem naquele saquinho. Pronto, eu comprei um raidinho. Semana passada veio um saquinho. Joguei o raid no mato e fiquei com o saco bolha. O que faz? Preteco. Parece que tá catando piões. Treco. Treco. Preteco. Me lembra da cabeça do queque. Dona Irene, o que é um lava-jato? Lava-jato? É, é um lava-moto, carro, mas um jato não dá, não veio. Eu vou comprar um jato pra mim. Vai se acertar, vai cuidar do feijão. Dona Irene, o que é operação lava-jato? Você quer uma lavagem? Ei, gente, é por isso que os médicos tão estudando, viu? Porque vai ter médicos até pra operar lava-jato. Não vai ter nada a ver. Dona Irene, a senhora sabe o que é um besouro do cão? Besouro do cão é um bem grandão, bem grossão. Pensa do besourão. Ele vem voando, se ele vai roar em você ele lhe derruba. Imagina se faz roar. Deus é livre. Santo de Jesus tem poder. Dona Irene, o que é cotação? É alguém fazendo cota. As cotinhas pra ir por samba. Cota samba. Não faz cota? Cota é vaquinha, né? É, aí tem canto que não chama vaquinha. É cota samba. E como é que faz uma vaquinha, Dona Irene? O touro que sobe em cima da vaquinha. Corte! Parou! É, mas não faz uma vaquinha não. Faz um bezerro. Uma bezerra. Aí quando o bezerra crescer é o quê? Grande. Cababu, não sabe de nada. O menino quando nasce não é pequenininho, quando cresce é um rapazinho. Ou um viadinho. Então, fica grande. Ninguém sabe o que ele vai ser. Se vai ser um touro, se vai ser uma tora. Touro. Dona Irene, qual o feminino de pinto? Pinta. A pintinha dele. Qual o feminino de grilo? Feminino de grilo? Grila. Qual o feminino de muriçoca? Não, não tem mais feminino. A gente nunca chama muriçoca de muriçoco. É muriçoca. Mosquito do mesmo jeito. Ninguém não chama mosquita. E o feminino de galo? É. Cebozeira. Eles só vinham na cebozeira. Poiqueira. O que é cremação? Cremação. Homem, eu assisti em uma novela. O povo crema... Como é? Fazendo cremação num véio. E virar cinza. Queima. Aí joga cinza no mar. E a alma do véio aparece assim. E aí? Se a pessoa não souber nadar, como é que ele vai... Vai ganhar a cinza? Ele já tá boa. Mas o espírito tá vendo. Jogando assim. Não souber nadar. Quando eu morrer, não quer que ninguém me creme. Vem do pó. E do pó vai pro mesmo... Quando morre, vai pro mesmo pó. Por isso que eu posso dizer. Minha vida é uma droga. Vem do pó e vai pro pó. E cheira pó. Não, meu. Pelo amor de Deus. Haja pó no meio de um... O que é contra filé? Lombo. Patinho. Tripa. Costela. Osso do pescoço. Se ajunta tudinho. Aí fica contra o filé. Essa foi boeta da poupa sagrada. O que é um spray? É... É um negócio que a gente se olha. Quando a gente tá muito feio, não olha muito não. Porque o spray se quebra. Spray? Ah, é spray. Eu pensei que era espelho. Espelho. Um desadorante que a pessoa compra e espreia no sovaco. Pssssshhhh. Pssssshhhhh. Porque se comprar o rolinho, acaba com tudo. Dona Irene, com quantos anos se forma um século? Um século... É 100 anos. A senhora já fez um século? Eu não sei fazer. Um século já veio feito. O que é uma década? 100 anos. Uma dec... De... É... 200... Ninguém chega nessa década de vocês. O que é uma década? É dez mil anos, não é não? Sei lá, dez mil anos, década. A senhora tem quantas décadas? Eu? Eu tenho cinquenta e sete anos, mas década ainda não. Década que eu saiba a minha vizinha. Tudo que eu peço é década. Suas ventas. O que é acarajé? Acarajé? Acarajé. Desce a irmão do jacaré. Acarajé. Resposta exata. Resposta exata. Resposta exata. Resposta exata.